Quem está aqui conosco gentilmente é o professor Wesley Mendes da Silva, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor Wesley, como é que nasceu essa proposta dessa pesquisa? Posso chamar de pesquisa ou não? Sim, sim, sim. Porque tem metodologia, é uma pesquisa. Sem dúvida alguma. Essa iniciativa de pesquisa, ela começou com a curiosidade nossa no Instituto de Finanças da Fundação Getúlio Vargas em prospectar produtos financeiros orientados a resolver o problema das pessoas. Ou seja, a promoção do bem-estar. E nós começamos a partir de pesquisas preliminares a entender que a questão do bem-estar é muito complexa. E, por coincidência, a ONU vem empreendendo, nos últimos três anos especialmente, vem incentivando os países para que eles possam desenvolver suas próprias métricas orientadas à felicidade, ao bem-estar, indicadores relacionados a esse tipo de coisa. Agora, esse bem-estar é só de ordem material? Eu vou usar uma expressão aqui. Não. Ele pode ser também de ordem espiritual? Não, não espiritual, mas dinâmicas familiares. Relação com família, relação com vizinhos. Então, eu entendo que essas... Nós entendemos que essas relações não são perfeitas também integralmente materiais. Em parte, são afetivas, vamos dizer assim. Mas não espiritual? Espiritual, não. Não. Sem dúvida alguma. Para as pessoas se sentirem bem, não. Não, não, não. Bom, logicamente, claro, se optou por essa metodologia, que é respeitável, obviamente, né? Sim, sim. E acho que vai trazer uma contribuição até para a cidadania, não vai? Sim, sem dúvida alguma. Esse é o principal foco nosso, é que seja um instrumento de cidadania, um exercício de cidadania, um canal democrático que não vai excluir ninguém. O site vai estar aberto, vai receber resposta do Brasil todo, pessoas de qualquer nível, de qualquer extrato social. E a nossa intenção é que o máximo de pessoas possam responder e nos dar suas opiniões. Então, olha, para você que está no nosso portal, nosso portal aqui é o terceiro portal de maior audiência, nós até estamos comemorando aqui o R7, passou para terceiro lugar, um coisa extraordinária. O site, então, é o wbb.index, um x no final. Não, não, sem ponto, sem ponto. Não tem ponto. Wbbindex. Tudo junto. Ponto hora. Isso. Professor, obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Então, vamos voltar a falar a hora que tivermos dados. Sim, sim, claro. Você está convidado para vir aqui. Muito obrigado. Sem dúvida alguma. Obrigado.